11 semanas de gravidez. O seu bebê tem o tamanho de um tomate cereja. O coração do seu bebê bate muito rápido. O coração dele bate duas vezes mais rápido do que o coração da mãe. O médico na ultrassonografia já conseguirá enxergar e identificar onde está a cabeça, o nariz, os braços, as pernas, os olhos e as orelhas também serão facilmente observados na ultrassonografia. Mas o seu bebê ainda não ouve nada, porque as ligações do ouvido interno com o cérebro ainda não estão completas. Nessa fase, o bebê experimenta novas posições, mas a mãe ainda não vai conseguir sentir o seu bebê se mexendo, porque ele tem ainda muito espaço ali no seu útero em relação ao seu tamanho. O cordão umbilical está levando nutrientes para o bebê. Os intestinos que antes estavam dentro do cordão umbilical, agora já entraram na cavidade abdominal do bebê. A barriga da mãe começa a aparecer porque o útero começa a transpor os ossos do quadril da mãe. Os enjoos podem continuar, mas é normal a partir de agora começar a diminuir com a entrada do quarto mês. Com 11 semanas de gravidez, é possível sim ver o sexo do seu bebê, mas a probabilidade de exatidão é de 50% pela ultrassonografia. Mas existe o exame de sangue que é possível descobrir o sexo do seu bebê já com 8 semanas de gravidez. Meus parabéns, 11 semanas de gravidez. Compartilhe estas informações e deixe também aqui embaixo nesse vídeo o seu like. Eu sou a Patrícia Moreira, muito prazer e aqui você é muito bem-vindo. Então inscreva-se e ative também as notificações para receber ainda mais conteúdos. Obrigada por assistir a esse vídeo. Nós nos encontramos. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri